Você que tem uma startup que já está num nível de maturidade um pouco mais avançado, já tem um negócio, está gerando receita, está precisando de uma força no crescimento, um programa de aceleração que vai colocar você em contato com um ecossistema para você sair realizando o negócio de maneira real e objetiva, se inscreve no programa de aceleração da Visa. Começou agora e a inscrição vai até o dia 18 de março. Não perca! www.visa.com.br, programa de aceleração. Entra lá e se inscreve!